Doma, mina-san! Sejam bem-vindas ao nosso podcast da FJU Japão. Estou aqui eu, Marciele, Dona Thalita, Dona Cláudia, Dona Carla, vão estar participando com a gente nesse podcast de hoje. Algumas meninas também estão aqui conosco, né? E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito legal que a gente falou no evento do Mega Day. Se você não sabe que evento que é esse, o Mega Day, você pode acessar o Univer Vídeo e assistir na íntegra o nosso evento que nós tivemos aqui com o Bispo Celso e a Dona Nanda. Foi muito legal, acredito que todas vocês vieram, né? Todas tiveram presente, estão aí com a plaquinha, dizendo que sim. E nós abordamos um assunto muito bacana, né? Você já fez alguma coisa ruim para ser aceita em algum grupo de amizades? O que você já fez que não foi do seu caráter, mas você submeteu a isso para agradar alguém? E a gente falou sobre esse tema no nosso evento, o Bispo abordou muito legal. Então, se você quiser assistir também o que o Bispo falou, acesse o Univer, está lá a palestra que ele fez para nós, muito bacana. E hoje nós estamos aqui, a Dona Thalita vai falar um pouquinho com nós sobre esse assunto, a Dona Cláudia, a Dona Carla vai falar, porque isso também acontece no meio dos teens, né? Dos adolescentes, né? Eles fazem, hoje em dia muitos jovens fazem qualquer coisa para ser aceito, né? E nós vamos estar abordando esse tema. Então, fique ligado, compartilhe com as suas amigas, o máximo de pessoas que você puder, né? E participe com a gente nesse momento, né? Boa noite, Dona Cláudia. Boa noite. Boa noite, Dona Thalita. Boa noite. Boa noite, Dona Carla. Olha, é tão legal quando a gente traz para nós um tema que é tão atual, é muito atual. O que a gente pode fazer para nos introduzir, introduzir a nossa vida naquele grupo, né? Porque quando você se aceita, quando você entende quem você é, o seu potencial, você não precisa que alguém venha dizer para você se você pode ou não pode, se você vai ser ou não vai ser. Primeiro, primeiro, começa dentro de mim. Mas como eu não me conhecia, como eu não tinha nenhum, eu não conseguia enxergar. Primeiro porque eu achava que eu era feia, eu andava errado, sem pai, não tinha um compromisso da mãe presente, quer dizer, só desculpas. Muitas, muitas desculpas que eu tinha, já é diferente para quem tem família, né? Provavelmente família, mas não se aceitava por causa dos... Eu sou mãe, eu entendo um pouquinho disso, né? Quando a gente fala assim, filhinho, tatá, não faz. Eu me lembro que eu falava muito isso para as minhas filhas. Não é hora, não vai. Olha, você tem que chegar a tal hora. Então, quando você coloca regras no seu filho, na pessoa que você ama, você coloca regras que você gostaria de ter agido quando você era criança e você não agiu quando você era criança. Então, você, por você não se enxergar, por você não se conhecer, então você começa a exigir daquela pessoa aquilo que você queria que você fosse. Então, você, olha, você não vai fazer isso. Olha, você não pode errar. Então, você começa a exigir. E aquela adolescente, aquela criança de ver tanta imposição, falou assim, mas como assim? Como assim que eu não posso? Se a minha amiguinha faz, se o meu coleguinha faz, se lá fora elas fazem o que elas querem, elas podem tudo. Olha a forma como é que elas andam. Olha a roupa que minha mãe não deixou usar. Elas estão usando. Olha, elas fumam. Eu não posso fumar? Elas falam palavrão. Por que eu não posso falar palavrão? Era assim que a minha mãe, mesmo sendo uma pessoa não evangélica, que minha mãe não era evangélica, mas era a forma como ela fazia de mim aquilo que ela gostaria de ter sido. E assim foi comigo e as minhas filhas. Eu trouxe isso para dentro de mim, para dentro da minha casa, até o dia que a gente foi revelado. Porque a gente quer, olha, não pode fazer isso, você tem que fazer isso. Então, tem um grupo que te aceita. Qual é o grupo que te aceita? Não é o grupo da família, né, Tatá? É, pensando assim nos jovens, a gente vê que eles são movidos à adrenalina, né? Emoção. Que nem a senhora está falando que não teve a família. Eu já tive. Eu tive a família assim, até os meus nove anos, eu tive o pai, a mãe em casa direitinho. Depois eles se separaram, mas não ficou ausente. Meu pai nunca ficou ausente da gente. Mas mesmo assim, mesmo tendo a família ali me apoiando, na escola a gente parece que busca o que é, o que não pode, né? A gente quer se encaixar. Mas eu tinha um grupo. Eu lembro que eu, quando adolescente, eu estava num grupo onde eu estudava e as minhas amigas também estudavam. Era aquele grupo, a CDF, que chama? Não sei se ainda é assim, hoje em dia. Os mais inteligentes. Então a gente sentava na frente, né? Estava na escola sempre com as notas boas. Mas eu sempre olhava o grupo do fundão, que eram as tais populares, né? E dentro eu queria estar lá, nas populares. Eu não queria fazer parte das que a professora elogiava, que tirava nota boa, que era o orgulho da mãe. A mãe ia lá naquela reunião, não tem? Reunião de pais. E a professora elogiava, olha, sua filha, nota 10. Mas eu queria ir lá, porque eu achava que a diversão estava lá. É tão engraçado que... É muito engraçado, porque nós, que não éramos desse grupo, queria ser do seu grupo. Nós, que não éramos as CDFs, que olhava e achava que grupo metido, só porque tira nota boa. Na hora da prova, os CDFs... Ah, na hora da prova, por favor, eu preciso da tua ajuda. Aí que eu gostava, né? Porque quando tinha a prova, eles se aproximavam da gente. Olha, por favor, me ajuda, né? E eu lembro que no último ano, que era a oitava série, eu tinha 14 anos, eu tomei uma decisão de ir para o último banco. Falei, quer saber? Eu não vou mais fazer parte desse grupinho aqui, não. Eu quero ir lá. E o que acontece lá? Tudo que é errado, né? Então, eu estive lá naquele grupo, eu fui sentar no último banco, então eu ia toda arrumadinha, agora já não quis mais, já encurtei a blusa, né? Para chamar a atenção dos meninos. E eu comecei a andar com eles, porque eles vão te fazer... Ser igual. Você tem que ser igual. Mas eu lembro que dentro de mim, eu me senti assim, um ET. ali dentro, né? Eu estava ali, tinha diversão, a gente passeava, a gente zoava, a gente brincava, mas dentro de mim, eu não estava feliz. Ali não era o meu ambiente. Até porque eu já estava na igreja, já estava começando a fé, já estava ouvindo a palavra de Deus, então a gente começa a pontuar o que é certo e o que é errado. Então, Deus fala na nossa consciência. E eu estava indo para um caminho errado. Então, naquele caminho, vamos beber. Então, eu me lembro de pegar o copo de bebida, né? Mas eu sabia que era errado. Então, eu disfarçava com os amigos, né? E aí, enche o copo, enche. Aí dava meia volta, jogava fora no banheiro, e voltava com o copo. Mas na minha consciência, eu pensava assim, eu não estou desagradando a Deus, porque eu não estou bebendo, eu não estou fazendo nada de errado. Eu só estou curtindo com os meus amigos. Mas que amigos? Porque eles não eram amigos. É isso que o jovem não entende. Ele entra nesse grupo, achando que ele tem aquelas pessoas como amizades. Mas que amizades são essas? São formas de a gente olhar para nós, a gente só consegue ver que nós somos muito pequenos, que nós não temos condições. E a gente olha, mesmo sendo tão errado, mas a gente olha para eles como se fossem até os heróis. Olha como eles são fortes, olha como é que eles são ousados. E se eu falar, eu me lembro que é uma palavra que eu usei dentro de casa. Eu usei a palavra assim, poxa mãe, que droga! Meu Deus! Eu levei um tabef, mas eu falava isso no meio, eu escutava eles falando, era tão normal, tão natural, que droga! Give me five! Ah! Era tudo assim, engraçado. Então, o que a gente quer? A gente não quer ficar naquele ambiente que vai retrair, que vai deixar você. E que não é isso! Que não é, na verdade, não é isso. Nós, pais, a gente quer o melhor. Por quê? A gente já sofreu, a gente vinha de um sofrimento. Talita veio de um ambiente que ela foi a bonequinha, estudou, estudou o balé, teve uma educação, uma família, avô, avó, tudo do bom e do melhor. Teve ali, só qualificações que pudesse adicionar na vida dela, coisas boas. mas quando a gente não tem essa, não tá resolvido dentro da gente, a gente não consegue enxergar, tudo de ruim, de fora, se torna o melhor, o mais interessante. Eu contei uma vez pra vocês sobre, na escola, tinha uma menina que ela ia toda semana com estojo. Não sei se hoje a gente fala estojo, que coloca lápis, lapiseira, né? Claro que naquela época não era lapiseira igual as de hoje, era muito simples, mas tinha aquele estojo com os lápis, lapiseira, borracha, aquelas borrachas de cheirinho, de cheirinho de uva, né? Então ela abria, já vinha aquele cheiro de melissa, de princesa, de cinderela. Então eu olhava e falava assim, e chegava em casa e falava assim, eu quero um estojo contra minha amiga. E minha mãe falava pra mim assim, é muito caro, eu não tenho condição de ter um estojo desse. Mas como? É caro? Como é que ela pode? Então hoje a gente entende, então a gente foi descobrir, na época eu descobri, como que eu descobri que aquilo ali era uma coisa errada que ela tinha, porque a gente estudava numa escola pública, não que numa escola pública, hoje não tem conceito, nós temos conceitos, pessoas muito boas, pessoas que têm diplomas, que vieram dessas escolas. Mas ela tinha, ela ostentava algo que ela não podia, mas porque ela fazia coisas erradas. Ela fazia coisas erradas e através desses erros que ela fazia, ela tinha coisas que ela podia ostentar, que nós não sabíamos, mas a gente desejava. Então você estava contando, que você, poxa vida, mesmo sabendo que aquele copo, com aquela bebida, não era legal. Ai, eu não bebo, né? Olha, eu quero estar perto desse gente. Eles falam, eles têm um linguajar diferente, eles se comportam diferente, eles fumam, eles bebem. Ah, a minha amiga ficou cortada aqui, parecia uma tatuagem. Como é que você fez isso? Ai, eu chego de noite pra aliviar a minha dor, eu passo a gilete. Então você acha aquilo ali interessante. Né? E por você ter problemas não resolvidos, por você não se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente se cuida. A gente sabe que nós temos um corpo pra ser cuidado. É igual uma plantinha. Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto da orquídea. É tão difícil de cuidar de uma orquídea. Eu digo pra você, é muito fácil. Tudo que ela quer de você é um pouquinho de sol, é um pouquinho só de água, não precisa muito. De carinho, que você coloca ela num lugar fresquinho, não precisa muito. E você vai ter ali uma orquídea toda a sua vida. Então, a gente é a mesma coisa. É um carinho que você tem para com você. A gente não precisa se cortar, né? A gente não precisa fumar, a gente não precisa beber. Mas como é que a gente adquire isso? É com o tempo, com aquilo que a gente tem hoje. mas a gente está falando ali do momento ali, daquilo que a gente faz para a gente pertencer àquele grupo. Como nós temos meninas aqui, eu creio que você também, né, Carla? Com os teens, você vê muito isso mais até do que até o Força Jovem. Sim, senhora. A gente vê assim, muitos adolescentes, né? para querer ser aceito, realmente, assim, tomando atitudes, decisões erradas, né? No sentido, assim, de para não perder essa amizade, eu vou me calar diante até dos erros deles, né? Meu amigo está fazendo coisa errada, está tomando decisões erradas, então eu não vou falar. como se fechasse os olhos, né? Tudo para agradar. Às vezes, até diante da gente, né? A gente está ali para ajudar, mas às vezes não quer, né, desagradar aquele adolescente, então acaba até ocultando da gente que, na verdade, a gente está ali para poder ajudar aquela pessoa e não julgá-la, né? É igual o filho com a mãe. Quando a mãe percebe, por exemplo, eu nunca fumei, mas um amigo meu da escola falou assim, segura esse cigarro para mim e eu botei no bolso do uniforme da escola, mas eu nunca fumei e a gente esqueceu. Foi para o recreio, fui para casa, quando cheguei em casa fui tirar meu uniforme e a mãe viu o cigarro. Você está fumando? Eu falei, não. E aí, para dizer que gato é gato, lebre é lebre, que não é não, mesmo que nunca fumei, porque se ela viu. Então, é exatamente isso que você está falando. Você oculta algo, a pessoa oculta, né, Tata, um erro, né, porque ela não quer perder aquela amizade, ela quer se promover. Então, para ela se promover, ela tem que fazer exatamente isso. eu tenho que guardar isso. Olha, eu falar palavrão, não falo, mas, olha, ela falou, ficou tão bonita ela falando, porque não. Porque todo mundo faz, não é errado, né, esse que é o problema, né, não é porque a maioria faz, é que está certo, não é a maioria que vence. o que vence é um caráter bom, um caráter que agrada, que é honesto. Ela não vai fazer coisas erradas, ela vai se guardar, mas porque todo mundo faz, né, é isso que o jovem tem esse problema, todo mundo está fazendo, então vou fazer também. Mas não é porque todo mundo faz que é normal, pode ser comum, pode ser comum, é comum todo mundo fazer fora, mas não é normal. Uma revelação como essa não é fácil para um jovem de hoje entender, porque hoje em dia tudo é normal, né, tudo, o anormal, o que não é normal, é o que eles acham, né, o que nós fazemos, que é isso que é o normal. Eu me lembro que uma vez, já faz tempo, que eu li uma história, a historinha é assim, porque é assim, você não gosta daquilo, mas para agradar, né, você faz qualquer negócio. Eu me lembro uma historinha que era mais ou menos assim, tinha uma pessoa que ela não comia abóbora, não gostava de abóbora, só que essa pessoa foi visitar, né, uma família de uns parentes de um amigo dele, chegando lá nessa casa, só que o senhor tinha plantado abóbora, tinha dado abóbora aquele mês, foi o que mais deu na plantação dele foi abóbora, então ele não tinha outra coisa a não ser abóbora. ele fez arroz com abóbora, ele fez feijão com abóbora, doce de abóbora, ele fez uma salada de abóbora, tudo era abóbora. E quando o rapaz olhou e falou assim, caramba, eu não como abóbora, eu odeio abóbora, e agora? Mas eu não quero que meu amigo, né, fique triste comigo. Ele me convidou, olha, eu estou na casa dele, o meu compasso aqui, o melhor amigo que eu tenho, e que me ajuda, né, a trapacear, fazer minhas coisas lá fora, então eu não posso fazer feio. Então ele sentou a mesa, respirou fundo, se serviu, e começou a comer rápido. Aí o colega dele, caramba, você tem na mosca, você gosta de abóbora? Então come mais essa abóbora aqui. E ele olhando a abóbora, e ai, ai, muito bom, né, e comendo doce. Olha, você realmente gosta, quer dizer, tudo é a forma como a pessoa reage diante daquilo que não convém a ela. Quer dizer, acabou comendo tudo, final de história, comeu tudo, se lambrecou, se lambrecou todo com abóbora, sem gostar da abóbora. Então, às vezes, você entra, né, numa casa cheia de problemas, cheia de abóbora, que você vai experimentar e faz até rápido, né, pra você não perder aquela amizade, pra você não perder aquele compasso, pra você não perder algum benefício que vem dali, que pra você é o cu, né, que é o interessante, que é o, né, aquela coisa assim, poxa vida, como é que eu vou ter um cafezinho da tarde, como é que eu vou depois da escola tomar um cafezinho lá no Starbucks com a minha amiga, como é que eu vou dar uma voltinha com ela no final de semana, como é que eu vou ter umas férias no final de semana com meus amigos, então eu tenho que me lambrezar, lambrezar, não bem que falando, lambuzar, eu tenho que entrar nessa e você entra de cabeça, se lambuzando de cabeça, aparentemente, você comeu rápido demais e você não sentiu, mas no final, você vai sentir, o seu corpo vai sentir, o seu mood vai sentir, o seu temperamento vai sentir, porque tudo vai mudar, você era uma pessoa, você que era uma pessoa dócil, querendo ser, continua contando aí, você jogou fora aquele, querendo mostrar algo para todo mundo, até para você mesmo, tipo assim, olha como eu sou forte, ninguém está vendo, eu jogo fora, estou aqui, estou dando uma de forte, olha como eu, não fico bêbada, e eles falavam, puxa, você é demais, você bebe todas, e não fica bêbada, não, eu não fico bêbada, mas eu não bebia, mas a minha consciência, eu pensava assim, eu não estou desagradando a Deus, mas a gente sabe que com Deus, ou é 100%, ou é nada, então a gente vê às vezes, muitas jovens na igreja, que vem, entrega a vida para Jesus, e daqui a pouco ela volta lá, volta lá, se esvojar na lama, por quê? Ela olha, ela vê algo lá fora, que chama a atenção dela, e ela vai lá, mas ela pensa assim, não, eu tenho Deus, eu não estou totalmente no mundo, eu só vou aproveitar a minha juventude, que era o que eu pensava, então eu pensava, não, eu não estou fazendo, eu não minto, eu sou uma boa filha, eu não deixei de ser uma boa filha, sou uma boa filha, eu só estou com essa turma mais legal, porque é a turma da igreja, um pouquinho chata, eu achava, né? Mas, até o dia que a palavra de Deus foi revelada para mim, e eu entendi que Deus não aceita 99,9, ou você está 100% com Deus, ou não está, a gente não pode estar em cima do muro, porque o muro é do diabo, então não tem como você agradar a Deus, e agradar ao mundo, e eu me lembro que eu cheguei no grupo jovem, e eu tinha muitos sonhos, muitos planos, a minha família fez muitos planos para mim, então eu ia ser modelo, eu já estava com o contrato assinado, e eu fui contar, né? Para o obreiro responsável do grupo jovem, que por um acaso hoje ele é o meu marido, e na época ele era o responsável, e eu fui contar toda feliz, olha, obreiro, eu assinei um contrato, eu vou viajar, eu vou, sabe? A minha família está muito feliz, e eu lembro que ele me deu uma palavra, que caiu toda a minha ficha, e eu não esqueço nunca mais, e ele me disse assim, olha, quem se constitui amigo do mundo, é inimigo de Deus, então você escolhe, você quer ser amiga de Deus, ou você quer ser amiga do mundo, e eu voltei com aquilo para casa assim, meu Deus, eu tenho que fazer uma escolha hoje, ou eu vou ser amiga de Deus, ou eu vou ser amiga do mundo, então quando isso me foi revelado, então eu entendi que, tudo aquilo que eu estava fazendo, achando que era normal, que não estava me prejudicando, eu estava só me distanciando cada vez mais de Deus, então eu tomei a decisão de ser amiga de Deus, e eu tive que abrir mão de tudo que envolvia o mundo, então eu lembro que eu cheguei na escola, e eu voltei lá para o meu primeiro lugar, e eu lembro que os amigos vieram, pegaram a minha cadeira, e me levaram lá para o fundo, falando, não, você não é daí, você é daqui, e eu falava assim, não, eu sou daqui, eu sou daqui porque eu quero ser de Deus, eu falava assim na escola, eu quero ser de Deus, e eles ficavam assim, como assim, ser de Deus? Não, eu quero ser de Deus, dá licença, eu não quero mais fazer bagunça, e eu tive que falar, não, então ver os amigos, ir lá na porta de casa, vamos sair, vamos curtir, não, não vou, hoje eu não vou, eu não quero, e eu cheguei ao ponto de rejeitar o meu contrato, de chegar ao meu pai e falar, não quero, eu não quero essa vida, não quero esse caminho, qual era o caminho que eu queria? eu não sabia qual era o caminho que Deus tinha para mim, a gente não imagina, você é jovem hoje, você não imagina o que vai acontecer no seu futuro, você não sabe, eu também não sabia que hoje eu estaria aqui, falando de Jesus no Japão, nunca imaginei na minha vida, mas Deus já sabia, e para eu chegar aqui, eu tive que ir lá atrás, abrir mão, então eu tive que entender que Deus, eu tenho que agradar a Deus, é Ele que é o autor da minha vida, então a minha felicidade não está nos amigos, na popularidade, porque você vai crescer, esses amigos vão passar, a sua popularidade vai ficar para trás, e o que você construiu na sua vida, o que vai ficar para você? é isso que você tem que pensar, é na sua eternidade com Deus, então quando eu abri mão de tudo aquilo, eu enxerguei o maior tesouro, então eu pude trocar, e deixar Deus me guiar, e foi a melhor escolha, e com certeza tem muito jovem agora, que está nos assistindo, que você está nesse conflito aí, está nessa guerra, de batalha de pensamentos, eu quero Deus, mas o mundo ainda está chamando, e todos nós já passamos por isso, todos nós já tivemos, passamos também por essa batalha, e você tem que tomar uma decisão, porque isso aí que você está, esse desejo pelo mundo, isso vai passar, isso passa, e isso nunca vai acabar, essa sede de querer fazer algo novo, de querer fazer o que o mundo faz, isso nunca acaba, nunca vai ser o suficiente para você, e já o que Deus nos dá, é tão suficiente, que às vezes a gente não precisa de quase nada, na verdade a gente não precisa de nada, porque o que Deus nos dá, já é o suficiente, ele é o suficiente para nós, ele para nós basta. Agora, a gente tem a Flaviane, e eu acho legal, chamar a Flaviane aqui, porque a Flaviane estava aqui, dentro, e de repente, do dia para a noite, foi assim, do dia para a noite, a gente viu uma outra Flaviane, então ela foi, vem aqui Flaviane, ela foi lá fora, do dia para a noite, e quando ela voltou, quando ela voltou, eu me lembro, quando você retornou, era uma outra Flaviane, então ela voltou com aquela unha desse tamanho, não foi? com as roupas que a gente não via ela, um linguajar diferente, quer dizer, em poucos dias que você saiu, você se transformou em uma outra pessoa, por que isso aconteceu? Você estava aqui dentro, o que você viu lá fora, que deu assim, você falou assim, eu quero aquilo ali? Eu via muito meus amigos me chamando, eu chamava eles para a igreja, e no final de semana, eles começaram a me chamar, para sair junto com eles, e nisso um dia eu falei assim, um dia sair com eles, não vai dar em nada, aí eu acabei indo, e quando eu fui, nesse ambiente, eu vi muitas coisas, e eu vi minhas amigas falando, namorando, e aquilo eu falei, acho que tudo bem eu ficar aqui mais um pouquinho, só que depois eu quis mais, eu quis estar mais perto deles, do que estar na igreja, as pessoas da igreja começaram a ser chatas para mim, ficar perto das meninas da igreja, começou a ser muito sufocante, aí eu me lembrava, com elas eu não preciso, não preciso ser careta, ficar falando toda hora de Deus, não preciso fazer isso e aquilo, para agradar elas, eu posso ser eu, e continuar aqui, quando você saiu, você sentiu uma liberdade, tipo assim, saiu um peso, quer dizer, na igreja, você sentiu assim, não, aqui eu não sou quem eu deveria ser, mas agora, com essas amizades, eu vou ser a Flaviane, que eu sempre quis, e o que que te trouxe, como que foi? tudo começou com, você precisa de ter mais um furo, eu já tinha um brinco, ela falou assim, está chato só, abre mais um, aí eu comecei primeiro, abrindo mais um, aí depois eu fui para o terceiro, aí abri o terceiro, aí eu fiquei um bom tempo, com dois, três aqui, aí daqui a pouco ela falou assim, coloca um no seu rosto, e foi que eu coloquei no nariz, me arrependi, muito, porque... para agradar, estou livre, agora também quero agradar, quero ser como ela, então vamos furar a orelha, vamos furar o nariz, aí do furo foi que, minhas amigas todas tinham tatuagem, e elas falaram assim, você também precisa ter sua primeira tatuagem, como assim, você já tem 20 anos, e você não tem tatuagem, e foi que eu fiz uma tatuagem, só que eu cheirei muito, e... e arrependo muito, porque fica, e quando você olha, quando eu olho para ela, eu fico tipo, nossa... Que besteira, o que eu fiz na minha vida, onde eu estava, com a minha cabeça, de aceitar aquilo, e dentro de você, depois cai a ficha, chega um momento que você vê, na hora, né, dona Cláudia, está feliz, está no embalo, né, é aquele embalo, tipo aquele carrinho de rolemã, lembra? Na nossa época tinha, né, vai, desce, toda a força, mas chega uma hora, que para, né, e aí, quando parou, você caiu em si, foi, foi, ah, aí eu me lembrei, né, de, quando eu estava com as meninas, da igreja, e era legal, né, tipo, ah, ficava até, até 10 horas da noite, na central, mas, tipo, eu não chegava em casa, e sentia assim, nossa, hoje eu fiz uma besteira, que eu acho que eu não vou me perdoar nunca, não era, não, isso veio, tipo assim, eu fui lembrando, tive memórias, via, tipo, nas fotos, que eu tenho várias fotos, no Força Jovem, aí eu vi assim, eu ficava, nossa, quero voltar, mas eu não tenho força para voltar, né. Você vê, eu cortando, né, cortando, pensamento, ela, dentro, o pensamento dela, ah, esse ambiente aqui não é para mim, tão careta, tão sufocante, então você foi, e lá, né, a coisa ficou tão sufocante, para você, porque você, tinha que extravasar, de alguma forma, você tinha que extravasar. Não podia ser ela mesmo, não podia ser você, quer dizer, um pensamento, uma forma, quando você, olhou algo, que trouxe uma lembrança, quer dizer, veio de dentro, né, aquela sementezinha, aí você falou assim, poxa, olha o que eu fiz, aí veio o peso, no início, quando eu falei, que quando eu fui rejeitada, era exatamente isso, porque tem, o lado também, não é a igreja, eu não estava bem, eu não estava bem, eu queria, de fato, que aquelas pessoas ali, né, as obreiras, é como se fosse assim, ah, se eu fazer aquilo, eu vou ser como elas, eu vou ter o que elas têm, o seu foi, você foi de dentro, para fora, eu entrei, então, quando me falaram assim, não, não é para você, não é que não era para mim, não era o momento, então, o pensamento, veja, aqui não é para mim, eu não vou ficar aqui, aqui não é para mim, então, quer dizer, o ego, o mal, ele trabalha nessa forma, então, quando você estava lá fora, você fez as outras coisas, que hoje você se arrepende, né, mas, Deus mostra para você assim, olha, eu nunca te deixei, eu nunca, porque muitas pessoas saem da igreja, sempre, sempre culpam, ah, mas olha, olha a minha vida, olha a minha vida, nunca, é a mesma coisa, eu participo disso, participo daquilo outro, eu fico ali, vou ali, e minha vida, quer dizer, por causa dos pensamentos, a pessoa tem a influência, é o marido que influencia, se o marido não é da igreja, é a irmã, se não é da igreja que influencia, é a mãe, se não é da igreja, a gente tem testemunhos, de pastores, pastores, bispos, que os pais falavam assim, ó, se você for para essa igreja, se tornar um pastor, deixa, eu não sou mais o seu pai, tem pai, e tem mãe que fala dessa forma, e é muito agressivo isso, mas por que que fala isso? Porque o mal usa mesmo, como os seus amigos, usava de uma forma, que para você era algo assim, muito natural, eu era oprimida lá, olha, eu ficava lá, fazia o que com as amigas? Quer dizer, você dentro da igreja, você não observava, você lia, recebia direção, né, em outras palavras, a igreja, a sua mãe falava assim, filhinha, fica aqui, porque você não vai descer desse corrimão, e você não vai se machucar. Chegava em casa feliz, dormia com a consciência limpa, um cansaço bom, era um cansaço bom, amizade verdadeira, né, porque você tinha amigos de verdade, e lá fora foi legal, mas, quando colocava a cabeça no travesseiro, né, era a consciência pesando, eu fiz isso de errado hoje, no outro dia, e a pessoa vai se acumulando de tantas coisas, tantas culpas, né, que o diabo faz isso, né, ele dá pra você o prazer, mas depois ele joga a culpa, então você começa a se sentir tão culpada, culpada, que chega uma hora que você pensa assim, bom, eu já saí da igreja mesmo, ninguém vai mais me aceitar, Deus também não quer saber de mim, então o que que resta pra mim? Tirar a minha vida, não sei se você chegou ao ponto de pensar assim também, de, puxa, o que que eu vou fazer agora? Eu não pensei em me matar assim, porque, né, eu já conhecia a palavra, mas, vinha muito assim, agora eu tô sozinha, né, não consigo mandar mensagem pra ninguém, falando que eu quero voltar, aí foi, foi indo, aí teve um dia que eu já não aguentava mais, né, eu pensei em mandar mensagem pra obreira, mas eu não consegui e a obreira veio até a minha casa, né? Olha a importância, né, do resgate, né, por isso que a igreja tem esse trabalho de ir atrás, vai uma vez, leva um não, vai de novo, leva um não, mas uma hora a porta abre, aí você tava com o coração aberto, sim, senhora, aí, você aceitou, eu falei, né, com a obreira, com o obreiro, aí, eles me orientaram, eles falaram assim, não precisa, você não precisa sentir assim, você pode chegar na igreja, você pode ir, você não precisa pensar muita coisa, vá, só vá, não pense em receber Espírito Santo, em ser de novo da igreja, só vai, que o importante é você ir, aí eu comecei a vir de novo, e a palavra foi entrando de novo, que legal, foi se transformando, que legal, graças a Deus, tem uma palavra muito legal, que, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, Thalita, amigas, é, e as meninas, vocês que estão nos escutando, nós, é, a gente lê a palavra porque, a Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina, as pessoas infelizmente tem muita preguiça, de ler, né, e a Bíblia, ela fala muito, de tudo, como a gente, é, ter uma boa família, como você ter, saúde, a Bíblia, ela ensina você, lidar com pessoas, a palavra de Deus, ela ensina, como a gente lidar com a gente mesmo, e como ela falou, uma palavra, um pensamento, todas nós falamos aqui, é, é, é uma semente que cai, é, é, que entra, o mal, ele é assim, então, o pensamento vem, poxa, poderia isso, poderia aquilo, mas, olha o que Deus fala, com os nossos pensamentos, é um versículo muito conhecido, em Filipenses 4, que diz, quanto ao mais, irmãos, amigos, filhos, né, tudo que é verdadeiro, o que que é verdadeiro? Se é verdadeiro, não é falso, tudo que é honesto, se é honesto, não é desonesto, tudo que é justo, se é justo, não é injusto, tudo que é puro, se é puro, não tem pureza, tudo que é amável, tudo que você ama, tudo, as pessoas que, sua família, um ambiente bom, tudo que, que tem boa fama, olha o que que a palavra de Deus diz, não é uma pessoa que tem má fama, olha, aquele lá, na minha época, era maconheiro, aquele lá é um mentiroso, olha, tudo que é de boa fama, se existe virtude, e se há louvor nisso, nisso pensai, ou seja, o nosso pensamento, tem que ser o pensamento de Deus, então, eu entendo que, eu me amo, eu cuido de mim, eu sou filha de Deus, com licença, eu sou filha de Deus, sabe lá, o que que é isso? Então, como filha de Deus, eu tenho que agir como uma filha de Deus, como é que Deus age? Com pensamentos, como esse, puro, de boa fama, amável, respeitado, então, quando a gente entende, esse, pensamento, de Deus, para que nós venhamos ter, esse pensamento de Deus, a gente entende aquilo que Ele quer para nós, Ele quer que a gente caia numa furada, a intenção dEle, não é que a gente, se misture, na ralé, lá no fundo, não é isso, Ele quer que nós venhamos entender, quem somos, de fato, de verdade, então, se o meu pensamento é bom, se o meu pensamento, ele é puro, nisso pensai, então, muito cuidado com o que você pensa, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com as sugestões, cuidado com as sugestões do seu coração, porque o coração, ele sugere, ele é mentiroso, ele é falso, ele é corrupto, ele é o contrário disso aqui, então, nós temos que ter esse cuidado, para quando a gente ouvir, ouvir realmente essa voz, a voz de Deus, porque nisso, a gente tem que pensar, naquilo que é bom, e aí vem essa mudança, aí vem a mudança, que a Thalita falou, da menina que ela acabou de falar, que testemunho glorioso, de você estar no nosso, no meio, eu fico imaginando, eu naquele início, se eu tivesse entrado, se eu falasse, ah, eu quero ser obreira, que a gente não quer quantidade, a igreja não quer quantidade, a gente quer pessoas salvas, a gente quer que você venha, você que está aflito, você que está com dor, você que saiu, você que acha que, poxa, as pessoas vão olhar para você, e vão te julgar, porque a pessoa, que ela está ruim, que ela está mal, mal dentro dela, ela fala assim, ah, se eu voltar para a igreja, todo mundo vai ver, eu era, eu era, vão me criticar, vão falar de mim, ninguém vai falar de você, ninguém vai criticar você, pelo contrário, porque o que está aqui, desse lado aqui, desse pensamento, é assim, está chegando, está chegando, eu não vejo a hora, de dar um abraço, eu não vejo a hora, é assim que Deus vê, eu me lembro, quando a Flaviane voltou, que eu fui lá, dar um abraço, eu fiquei feliz de ver, mas ela estava assim, com medo, na hora, olha, nós estamos aqui, por favor, acredita, porque a gente é essa família, né, e o diabo gosta de trabalhar, com esse pensamento, né, dona Cláudia. Foi até o que aconteceu comigo, né, quando eu me afastei, e eu sempre tive vontade de voltar, mas eu não tinha forças, como a Flaviane falou, e eu pensava justamente isso, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão me olhar torto, vão falar, olha lá, está voltando, né, fez isso, fez aquilo, e está voltando, né, até que teve um dia que eu voltei, né, eu não aguentei mais, e voltei, porque eu não atendia mais os telefonemas, eu, eu, não era época do celular, tinha um tele, eu tinha um tele, é, eu tinha, vinha um atrás, né, me ligavam, porque eu via no telefoninha aparecendo o número do obreiro, da obreira, mas eu não atendia, até que teve um dia que ninguém mais me ligou, e aquilo me incomodou também, até que teve um dia que eu resolvi, eu vou voltar, quando eu voltei, foi até uma esposa, ela veio e fez isso comigo, me abraçou tão forte, assim, falou assim, Carla, nós estávamos orando por você, eu me derramei em lágrimas, porque eu não imaginava que me receberiam dessa maneira, né, então é errado a pessoa pensar dessa forma, o diabo vai colocar esse pensamento, mas, porque o diabo não quer que ela volte, ele não quer, mas nós queremos que ela volte, é tipo o casamento, né, o casamento, mas antes do casamento, o namoro, o rapaz termina com a menina, sai um dia, terminou, ou então foi estudar, esqueceu que a menina ali, que saiu, que o homem é, né, esses meninos é tudo assim, aí a menina está lá, ele vai me ligar, hum, ai, está passando a hora, ah, mas ele vai ligar, ele vai mandar um recadinho, aí você olha lá para ver se ele está online, ai, não está online, tem gente que fica nessa expectativa, e a pessoa nem lembra, mas se ela troca isso, né, quando a pessoa até lembra, ela fica toda, ah, ligou, às vezes ela até fala assim, também não vou atender, agora não vou atender, quer dizer, no fundo, no fundo ela quer, ela quer aquilo, mas Deus não faz isso, Deus não faz joguinho, a igreja, ela não faz isso, a igreja é a mãe, é a mãe, todos nós, da igreja, da Kia, da Thalita, eu não a conhecia, eu não conhecia o testemunho, né, então só de ouvir, o antes e o depois, você tanto, quer dizer, poderia ser eu, se eu tivesse, entrado daquela forma, errada, querendo fazer algo, que naquele momento, não era o certo, tem que fazer a coisa certa, mas as coisas certas, que Deus quer, requer esse sacrifício, requer, só que a gente, o ser humano, ele é complicado, não pensa, e é tão espiritual, tudo isso aqui, porque, a gente tinha, é, preparado um outro testemunho, né, então o Espírito Santo, leva a gente, para onde ele quer, porque talvez, eu penso que nesse momento, às vezes, tem algum jovem afastado, né, e você está recebendo aí, os jovens, batendo na sua porta, né, você está aí, recebendo o obreiro, né, te ligando, e você não está percebendo, que o próprio Deus, está indo atrás de você, é Deus, porque, você é precioso, para Deus, né, você é preciosa, então você está aí, recebendo uma ligação, uma mensagem no seu celular, de alguém que se preocupa com você, e que está ali, de braços abertos, para te receber, então não importa, o que você fez, quando você saiu, por que você saiu, se é vergonhoso, se não é vergonhoso, você tem, é, em nós, na FJU, uma família, para te receber. Quem daí, da plateia, nunca fez, né, algo de errado, que condenou, quem já fez alguma coisa, e hoje está aqui, e aqui, e todo mundo foi bem abraçado. Eu já? Eu nunca. Ah, eu já, todo mundo. Eu já, cadê a minha? Ah, todo mundo, ninguém é perfeito, né, se a gente for conjugar o verbo, eu erro, tu erra, as delas erram, nós erramos, todos nós falhamos, mas quando nós temos, esse pensamento, que é o pensamento de Deus, então a gente entende, olha, se está batendo na minha porta, eu vou abrir, se está tocando o telefone, eu vou atender, se eu, na rua, receber um panfleto, eu vou pegar, porque é Deus, Deus, ele não pode chegar aqui, e falar assim, olha, eu sou Deus, né, não, ele vai usar, ele vai usar a Thalita, ele vai usar ela, ele vai usar a Carla, ele vai usar as meninas, ele vai usar o pastor, ele vai usar o auxiliar, ele vai usar pessoas que estão na igreja, que nem convertidos são, mas receber uma boa palavra, e eu falei assim, olha, igual hoje, eu estava chegando aqui na igreja, tem um senhorzinho, que é surdo e mudo, ele olhou a Thalita, né, aí ele, tipo assim, né, chamando, e procurando algo, no bolso, querendo mostrar para ela, meu Deus, o que ele está procurando, o que ele está procurando, eu fiquei assim, ajudei ele, segurando a marmitinha dele, o que ele está procurando, a Thalita, meu Deus, o que ele está procurando, ele tira papel, tira tudo aquilo, mas por quê? Qual é o X da questão? Ele não sabe, não ouve, não escuta, mas fez com que ela entendesse, ele dando os livrinhos, olha, fala assim em português, o amor, é a paz, olha, parabéns, trana, então o que ele quis, quando ele tirou a chave da casa, aí ele mostrou a chave, quer dizer, ela conhece o, 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 a aflição dele, tudo que ele passou, olha, olha a minha chave, aí ele fez sinalzinho, eu vi, tipo assim, quem me deu foi Deus, quer dizer, ele me abençoou, então Deus, ele usa, até quem não ouve, até quem não fala, mas com gestos, então fique ligado, tenha bons pensamentos, tenha os pensamentos de Deus, mude, cuidado com quem você anda, minha mãe já dizia, né, diga com quem andas, e eu te direi quem és, cuidado, cuidado com essas amizades, cuidado com essas amizades, que aparentemente são amizades, até, interessante, leva você para conhecer lugares interessantes, mas eu digo para você, a gente não precisa disso, a gente precisa, é ter uma boa noite de sono, deitar a nossa cabeça no travesseiro, e saber que no dia seguinte, eu tenho outras coisas para fazer, e eu preciso ter tranquilidade, paz, isso, que nesse, environment, nesse meio, nesse meio, da mãe universal, você encontra, porque além de você vir, de receber nós, a igreja, a força jovem, tem algo muito especial, esperando por você, isso especial, só precisa você, fazer como ela, eu não quero mais isso aqui, eu quero isso aqui, porque isso aqui, é onde eu tinha a minha felicidade, aqui, eu chegava em casa, eu dormia, eu não precisava, fazer nada de errado, eu não precisava mentir, eu não precisava me esconder, né, você vê que a pessoa se corta, se esconde, interessante, né, se fosse algo bonito, ela mostrava para todo mundo, mas ela se esconde, porque a resolução, tem que estar dentro dela, ela tem que se conhecer, então, a única forma de você se conhecer, tirar isso, que não é legal para você, e adicionar algo, que só aqui, você vai ter, é tendo esses pensamentos de Deus, então, é isso, né, fica esse desafio, né, já que o jovem gosta de desafio, a gente desafia, você, a voltar, a vir, na FJU, novamente, né, fazer parte da nossa família, ou você que nem conhece, né, vem conhecer, a nossa família, vem conhecer a Força Jovem Universal, né, nós vamos deixar aí embaixo para você, os endereços de toda a Força Jovem Universal, que nós temos aqui no Japão, a nossa página social também, você acessa lá o Instagram, o Facebook, e veja o nosso trabalho, o que a gente faz com os jovens, é muito legal. Para elas se identificarem bem, imagina um caminho, tá, um caminho, cheio de pedras, que você vai andando, e o seu pé vai virando, né, a gente gosta de um salto, mesmo de tênis, eu fui no Monte Sinai, cheio de pedra, você não consegue, se você não tiver com o sapato adequado, você não consegue andar, então imagina esse caminho, e você tentando andar, você até segura, cai, levanta, mas imagina um caminho reto, um caminho que te leva, seguro, Jesus falou que ele é o caminho, se ele é o caminho, eu não creio que o caminho de Jesus, é um caminho de pedras, eu não creio que o caminho de Jesus, seja um caminho, com dificuldades, porém, mesmo sendo um caminho reto, precisa que você venha, e passe por ele, isso requer o seu sacrifício, então você que quer conhecer a força jovem, universal, os nossos trabalhos, nós temos trabalho de mídia, nós temos, é o rap, esportes, você que está fora, desse contexto, vem por esse caminho, que você vai conhecer Jesus, e muitas pessoas legais, vem, porque a força jovem, que é você, aqui dentro, também, Deus abençoe, todas vocês, Deus abençoe, até a próxima, compartilhe com todas as suas amigas, com os amigos, essa live, e se te ajudou, deixa o comentário, o seu comentário, nos ajuda também, se você quiser, que a gente fale sobre algum assunto, aqui na live, você, por favor, deixa ali nos comentários, o que você gostaria de aprender, o que você gostaria que a gente falasse, e nós vamos estar vendo o seu depoimento, e vamos estar abordando aqui, esses assuntos, tá bom? Então, que Deus abençoe a todas, um tchauzinho, vocês gostaram meninas? Gostaram? Até mais então, Deus abençoe a todas.